O acidente de vocês foi em quantos, Zezé? O acidente foi em 70, finalzinho de 74, no Natal, passando 74, final de ano, depois do Natal, passando para o Ano Novo, o presente de Natal para minha mãe. Puta que pariu. É uma cena, cara. Não dá para acreditar que a gente passou por aquilo, porque você imagina, seus filhos viajando, você não tinha notícia de onde estava. Não tinha telefone. A informação que chegou para minha mãe e para o meu pai, seus filhos sofreram um acidente e um deles faleceu. Então, meu pai... Não sabia qual... Aí eu saí da Belém, Brasília, lá em Ceilândia, que era na divisa do Maranhão, com o Pará, pé do Itinga, que é onde a gente iria cantar, para a frente de Imperatriz. Os caras trouxeram a gente numa... Numa... Como é que chama aquele carro? Numa veraneio. Veraneio. O meu irmão, um no caixão atrás, morto. E eu, meio grogue, porque eles me cedam, né? E... E aí... Toda hora eu levantava e falava, cadê meu irmão? Eu falava, seu irmão foi de avião na frente, está em Goiânia, no hospital. Puta, eles lançavam essa? Falava para mim. E foi dois dias de viagem, duas noites, na verdade. Caramba! Porque é quase dois mil quilômetros, pô. São dois mil quilômetros. De onde eu estava, dois mil e poucos quilômetros, até Goiânia. Então, meu pai ficou um dia e uma noite, até chegar o outro dia de manhã, chorando, sem saber qual dos dois que tinha falecido. Quando nós chegamos, eu lembro dessa imagem até hoje, que eu desci do carro, meu pai veio chorando. Quando eu vi meu pai chorando tudo, falei... Deu medo. Não é só isso. Deu medo. Aí eu lembrei que toda vez que eu tentava levantar, eles baixavam e eu vim com a cabeça na perna de um rapaz. E ele falou, não, dorme, dorme, assim e tal. Porque na veraneia, dá para ver olhar atrás. Aí foi quando eu cheguei, meu pai, seu irmão, seu irmão, falei, não, ele está aqui, pai, no hospital, aqui na veraneia. Vem de avião. Meu pai abriu o porta-mala da veraneia e eu vi. Aí foi 11, cara, 12 anos. E ele que era teu parceiro, né? É, e o Cacara em fachada, porque os caras fez aqui, porque eu acho que ia aqui, né? É, você tem cicatriz até hoje, né? É. E aí, a cena... Tá louco. Eu não imaginava que essa história, acho que eu não tinha noção. É muito absurdo, né? Eu fiquei sabendo no filme. Então. Eu não sabia que tinha acontecido isso. Mas o filme, ele dá uma aliviada, né? Dá uma aliviada, né? O real é muito mais... É muito triste. O real é muito... É muito complicado. É uma tragédia, né? Pensou em lagar a mão, Zezé, ou não? Eu fiquei um ano sem cantar. Um ano, um ano? Parei, falei, não quero mais. A sanfona chegou para a gente depois, uns 15 dias, que a minha sanfona ficou para lá, no acidente. Aí consegui mandar ela. Dei a sanfona para a minha mãe e falei, toca para uma TV. Não quero mais. A gente não tinha TV em casa. E minha mãe, o sonho dela era ter uma televisão. Aí, eu não vou tocar mais, e ela trocou na televisão. Aí depois de um ano e pouco, um cara apareceu lá, que cantava bem. Pô, vamos cantar. Começou a me agulhar para a gente cantar. Que era o Neilton. E aí eu fiz uma dupla com esse cara. Neilton e Mirosmar. A gente começou a cantar nos programas de televisão de Goiânia e tal. Depois fiz uma outra dupla, gravei alguns discos. Fiquei um ano parado, irmão. Fiquei um ano. Puta que pariu. Não ia voltar mais. Mas esse cara insistiu muito para eu voltar. E meu pai também não falou. Porque meu pai nunca mais pediu para cantar. Meu pai nunca mais pediu. Tanto que quando eu começo a tocar sanfona um dia lá e cantar com o cara, meu pai chega do serviço e viu cantando. Entrou, deu uma olhada assim, não falou nada. Saiu. Ficou quieto. Não entendeu nada. É, aí ficou quieto. Não falou nem para mim continuar. Porque, na verdade, como aconteceu o acidente tudinho, eu acho. Meu pai nunca falou isso para a gente. Ele foi embora e eu nunca perguntei isso para ele. Eu acho que meu pai ficou com um sentimento um pouquinho de culpa. Porque era ele que queria muito aquilo. Ele que, sabe, mandou... Que aconteceu. Se sentiu culpado, né? Ter sentimento de culpa. Olha, eu que f*** com a porra, né? Que aí o cara, ele não insistiu na história mais. Aí eu voltei e comecei a cantar com um, com outro. Tinha uns três parceiros. Até que pintou o Luciano na vida, né? Então, eu falo que a história tinha que ser com dois filhos de Francisco.